Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 na miga, e agora viraram em revale, contou todo o segredo na miga, e agora viraram em revale, e é pra dividir, dividir o pão, e agora é pra dividir, dividir o pão, e contou todo o segredo na miga, e agora viraram em revale, contou todo o segredo na miga, e agora viraram em revale, e é pra dividir, dividir o pão, e agora é pra dividir, dividir o Negócio não sou teu, negocio não sou teu, minha mana Negócio não sou teu, negocio não sou teu, minha mana Negócio não sou teu, meu mano, negocio não sou teu, minha mana E é pra dividir, dividir o pão, xei E agora é pra dividir, dividir o pão, xei Isso é etilo, filma do caracol, é uma banga São lulas e gambas, lulas e gambas, agora e agora e agora Não deixo nada pra depois, xei Tá brincando com fogo, tá brincando, xei Tá brincando, se sabes que vais te queimar Tá brincando com fogo, tá brincando, xei Tá brincando, se sabes que vais te queimar Tô tem, tô tem, tô tem, tô tem, tô tem, tô tem Tô tem, tô tem, tô tem, tô tem Só de novo e só problema Prada Thomas, xei, afroplatina Vê se cresce, não emagrece Pô tu cresce, agora é só estresse Xê, não tá aqui, tamo aqui Mesmo se ajuda, tamo a conseguir É tudo nosso Não tá aqui, tamo aqui Mesmo se ajuda, tamo a conseguir É tudo nosso É tudo, é tudo, é tudo É tudo nosso É tudo, é tudo, é tudo, é tudo É tudo nosso Xê, já mataram de cavalo maluco Já mataram de kit e kit chan Todas as damas foram lhe buscar Agora acendem só um novo toque É só de fazer amor É só de fazer amor É só de fazer amor Bô, bô, bô Ela tem boa delinque Tem boa delinque, mas ninguém lhe segue Tem boa delinque Mano, tem boa delinque, mas ninguém lhe segue Tem boa delinque Mano, tem boa delinque, mas... Tá fugir, tá fú Ela tá fugir com o andamento da Biba Tá fugir, tá fú Ela tá fugir com o andamento da Biba Tá fugir, tá fú Ela tá fugir com o andamento da Biba Essa foi de verdade Hoje em dia Vizinho já não é família Me vejam como inimigos Em vez de tanto aqui O sucesso das outras Hoje já não é aplaudido Mas hoje em dia já não nos dói Trabalhamos em silêncio Tá tipo NR1 Então tropeceu, foi É triste de saber que você não gosta De alguém que você nem conhece Ontem ela te emprestou E hoje te cobrou Na razão da outra E ainda lhe ofendes É assim que queres ter boa vida Amanhã queres que Deus te ajuda Tenta então se rever E dá dita a bazar Amanhã vais querer E mana, tira esse coração de pedra Tira Xê, você não sabe o que é grifeira Ai, grifeira americano Já não sinto mais medo Do medo porque o medo Tá me senti medo Xê, já foste ele buscar Com cavalo maluco Tira o choco tipo de Belém Ela baixa, ela sobe Ela senta no banco de trás Vai, ela baixa, ela sobe Ela senta no banco de trás Vai, vai, mulumba Mexa, mulumba Tira, mulumba Vai, dali Vai, mulumba Mexa, mulumba Tira, mulumba Vai, mete Vai, mulumba Vai, mulumba Vai, mulumba Xê, vai, xê Vai, você não sabe o que é grifeira Ai, grifeira americano Vem lá, baixa a compressão Dá chocolate pra motivação Ela se fazia de maluca Só me usava tipo sua peruca Vai, essa é a dupla MC E o mundo vai saber E o mundo Ai, tá Tamo tipo no Wigeminina Não para aí Rebola Ti anda Tamo tipo no Wigeminino Não para aí Rebola E ela não para, não para, não para E ele não para, não para, não para E ele não para, não para, não para, não para Ai, tá Tu diz que tá mulele 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 E assim, xê O quê? Anísio famosinho Essa nengue tá no meu quarto Lhe encontrei a data de quatro Essa miúda parece nem pensa Sal do quarto fugiu na dispensa Na dispensa lhe dei boi de bico Na massa branca metou grau de bico Essa nengue é muito seca Lhe alimentei com carne seca No mundo basta plantar uma planta Juro sei que eu sei voto e lantra Nosso presidente é João Lourenço Não tem nada samarro com lenço Nengue tá cheia de soluço Vive bem, mora no maculuso E eu tô com o casaco da capa De lado vem você lhe capa Essa miúda curte da paixão Som dela e sol em paixão E aí E aí E aí E aí E aí E aí